DJ Popo organiza o sol Os 24 acabam de cair Nesta festa vai cair o homem Ah, igualiza o comando Esta festa na cidade de Tirapura Acaba de cair os 24 Nós não vinhamos fazer paz Mas vinhamos fazer o ação Estou aqui em quinto general Na proviscia de Tirapura Ação, 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 ação Na cidade de Tirapura Ação, 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 ação Na proviscia de Tirapura Em Napúlia faço iressão Na pipírica arrupeia Na memória faço iressão Zona verde na faina Contra quali faço iressão CFM banco ambla na redonda E ação, e ação, e ação, e ação, e ação, e ação, e ação Que nem hoje tem a dancidade e não pula E ação, 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 e ação Na promissão e não pula, e não pula Ação, 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 ação Na cidade e não pula, e não pula Ação, 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 ação Na promissão e não pula Ok, estou feito perigosos e leites, baby O 24 só por 24 horas, eu amo desta ação Isso quer dizer que estamos a falar desta vez De na minha alma agora nós, me conta Na minha alma temos já uma ação Na bebê me colhemos lá para a ação No colume um triângulo, em todo lado eu digo ação Em ação, 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 em ação, 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 ação Agora é assim, o DJ Pombo, você para com o som Isto quer dizer que não vamos parar aqui Então vamos lá, na minha alma já que falamos A minha alma é na cidade de Dakala, Porto Nós sempre criamos em ação No triângulo em Dakala, cidade eu digo ação Eu vou fazer a festa até aqui hoje de Dakala E a festa vai chover em Uber Cidade baixa na cala Cidade alta no Afanã Em ação, em ação, em ação Em ação, em ação, em ação, em ação, em ação Isso quer dizer que hoje de Dakala vai chover em Uber Isto explica que o fito pergoso E quando era puto Ele dançava assim Veja isso Assim Assim Olha Isto quero falar desta vez de burravo É o munaco e ação Onde o fito pergoso foi levado O mitológico a todos os dados Isto comecei o munaco da vida Então é o munaco vou falar disso Eu vou falar de ação 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 Ilha de Moçambique para aí Na ilha de Moçambique vamos ultimar aí A ilha de Moçambique Reação A ilha A ilha A ilha Reação Ação 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 Obrigado.